As paisagens áridas do deserto do Sultanato de Omana, Península Arábica, são, durante todo o mês de fevereiro, palco de uma experiência única. Uma simulação de uma missão a Marte particularmente relevante, poucos dias depois da SpaceX ter lançado com sucesso o mais potente foctão do mundo, um passo importante na direção do planeta vermelho. Elon Musk e a sua equipa acabam de provar que o Falcon Heavy funciona, o que nos coloca num âmbito completamente distinto daquilo que podemos enviar para o espaço longínquo, para Marte. A experiência foi organizada pelo Fórum Espacial Austríaco, em colaboração com as autoridades de Oman. Todas as atividades humanas na superfície marciana simulada são executadas por cinco cientistas apelidados de astronautas análogos, entre os quais se conta o português João Lousada. Os primeiros passos em Marte serão dados nos próximos 20 ou 30 anos. Acreditamos que a tecnologia nos vai conduzir naturalmente para lá, o que isso significa que a primeira pessoa a caminhar em Marte já terá nascido e estará talvez atualmente numa escola primária em Oman, na Europa, nos Estados Unidos ou na China. O Centro de Apoio à Missão está localizado em Innsbruck, na Áustria, e comunica com a base marciana com um atraso de 10 minutos para simular o tempo de viagem das mensagens entre a Terra e Marte. Durante as quatro semanas de missão, serão conduzidas duas dezenas de experiências com a participação de organizações de pesquisa de 25 países, com o objetivo último de melhorar tecnologias e conhecimentos com vista à tão sonhada viagem ao planeta vermelho.